Agora, gente, nós vamos falar de um assunto importante, de um assunto sério, que é a respeito do Hospital Auxiliador aqui de Três Lagoas. Porque a Justiça, ela suspendeu temporariamente os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Câmara de Vereadores, foi instaurada pela Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas, contra o Hospital Auxiliadora. E pra gente falar sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o advogado doutor André Milton, que é o advogado do Hospital Auxiliador, está defendendo o Hospital Auxiliadora neste caso. E é sobre este assunto que a gente conversa agora. Doutor, bom dia, seja bem-vindo, né? Obrigada por estar aqui nesta manhã. E eu gostaria que o senhor explicasse pra gente a respeito desta CPI e desta decisão da Justiça, o porquê que a Justiça realmente suspendeu temporariamente os trabalhos da Comissão. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Ana, na verdade, nós entramos com uma ação contra os trabalhos da Comissão da CPI, exatamente porque nós entendemos que estava usurpando os poderes que a CPI foi autorizada a funcionar, né? Principalmente porque a CPI, ela existe pra fiscalizar fatos determinados e por prazo certo. E nós entendemos que esses dois requisitos não estavam sendo seguidos. O primeiro é que a CPI tem 90 dias pra ela poder funcionar, né? Ela pode ser prorrogada. Todavia, a gente, a comissão não pediu a prorrogação dentro dos 90 dias. E tem várias decisões pelo Brasil dizendo que se você não pede essa prorrogação dentro dos 90 dias, você perde esse prazo. E o segundo ponto é justamente porque os fatos que foram determinados pra abertura da CPI, que é a verificação se uma enfermeira, quando foi alçada ao posto de coordenadora, tinha um registro no Corém. Então, a CPI foi criada por esse motivo. Segundo motivo, que o hospital teria hipoteticamente gasto 150 mil reais em flores. E o terceiro motivo é a existência de um contrato de um parente de uma religiosa no hospital. Então, todos os motivos, o hospital forneceu documentos. Primeiro, a enfermeira tinha registro quando foi alçada à coordenadora, foi passada a CPI. O segundo ponto, o hospital obviamente não gastou essa quantidade que foi falado de flores. É uma mentira, o hospital juntou todas as notas fiscais de podas de árvore, de manutenção de jardim. Foi quase de 6 a 7 mil reais em três anos. E o último ponto é que realmente existe um contrato de manutenção entre uma empresa da qual o irmão de uma das religiosas é sócio. Isso é perfeitamente legal, não é proibido pelo estatuto do hospital. Isso é transparente, todos sabem que ele trabalha lá. E justamente foi porque é uma pessoa que já tem experiência em hospitais e é um setor que precisava da confiança das irmãs para uma questão de diminuição de custo. Aliás, o contrato é bem abaixo do valor de mercado. Então, tudo isso foi entregue. Mas a CPI começou a pedir inúmeros documentos sem nenhuma relação com o fato. Então, por exemplo, olha, eu estou fiscalizando o contrato com essa pessoa. Aí, de repente, eles pedem todos os contratos com todas as empresas, médicos, fornecimento de materiais, tudo. Mas qual é o sentido? Ela começou a perder a sua finalidade, então. Perder a finalidade. A gente falava, peraí, mas a gente está... O contrato e todas as notas fiscais com essa pessoa foi entregue. Mas por que você quer todos os outros? E não deu justificativo e nem motivo. Peraí, você está querendo só saber se uma funcionária, quando ela era coordenadora, recebe... Mas por que você quer, então, os dados de todas as pessoas do hospital, quanto ganham, quais os salários? Pediu isso também. Falar, não tem fundamento para a gente entregar isso. Por mais que o hospital tenha interesse, e o hospital tem todo o interesse em emprestar contas da Câmara Municipal, mas ele não pode sair da finalidade dela, né? E o último ponto, que é a questão das flores, também foi entregue. A CPI, ela tem prazo para quê? Ela tem prazo justamente porque, enquanto você está num período de CPI, paira sobre uma instituição, uma pessoa pública, qualquer tipo de investigado, pairam dúvidas. É um momento que você fica ali vulnerável e fala, opa, será que tem alguma coisa? Isso pode prejudicar, por exemplo, a questão de recebimento de verbas públicas, de doação de empresas. É por isso que a Constituição falou que você deve investigar, mas você tem prazo para isso. Claro. Então é por isso. Então ainda mais em fatos que, desde o início, nós entendemos absolutamente que não haveria necessidade de uma abertura de CPI, é que a questão do prazo também, para nós, é bastante importante. E sem contar que tem a questão também que o hospital, é complicado você fornecer todo tipo de documentação exigida, né? Tem outras atribuições também, nesse momento de pandemia, em que a atenção deve ser voltada especificamente para isso, para esse tipo de atendimento. É meio delicado isso também para o hospital, né? É, Ana, desde o início nós dissemos que não haveria necessidade de uma CPI, que o hospital até convidou por duas vezes a Câmara para qualquer esclarecimento, não só a Câmara, mas o Ministério Público, o município. Todavia, como eles entenderam a abertura, pura abertura de CPI, até pelo momento nós entendemos que o hospital está no foco, está com foco numa guerra, vamos dizer assim, contra uma pandemia, junto com o poder público, não seria conveniente agora. Mas tudo bem, foi aberto, o hospital tem obrigação e todo interesse de ser transparente, mas o que a gente entende é que, por trás dessa CPI, né, podem ter interesses pessoais, interesses de pessoas que querem expor outras pessoas, que querem informações, vai saber lá para quê. O hospital, ele não presta só serviço público, ele presta serviço público, mas também presta serviço a convênios e particulares. Então, tem informações do hospital que vão servir para concorrentes, que vão servir para outros médicos. Até porque quando se trata de recurso público, tudo bem, a gente até entende que tem que ser dada uma publicidade mesmo, uma prestação de contas, mas quando não se trata, é já mais complicado, né? É, então, com relação ao que foi pesquisado, né, ao que foi fiscalizado, nós até entendemos que não tem relação com a CPI, né? Mesmo assim, não é matéria de CPI você saber se uma enfermeira tem ou não, corém, isso é uma coisa simples, que era só pedir para o próprio órgão, né, que fiscaliza, né? Mas, de qualquer forma, o hospital não se negou. Então, vamos contribuir, vamos colaborar, né? Mas, quando a gente vê que algo por trás disso existe, né, é só, a gente até comenta na própria ação, né, que existe uma pessoa que tem uma ação contra o hospital, né, um sindicalista que tem uma ação contra o hospital, que ele foi às redes sociais já antes disso, juntou outros sindicatos também para servir a insatisfação contra o hospital, ele é assessor principal, por exemplo, do relator. Então, algumas coisas... Tem um interesse direto, talvez, aí. Não sei, não sei, mas a gente não pode correr o risco de estar entregando, na verdade, informações para pessoas que podem querer usar isso de alguma forma, ou interesses de um sindicato que ele é associado, ou, né, essa dúvida não para contra o vereador, não é isso. Mas, de qualquer maneira, existe um assessor que tem hoje baguas ou problemas com o hospital. Então, é nesse sentido que o hospital, ele tem que tomar cuidado também com a informação dos seus funcionários. Deus, eu não posso expor a vida de todo mundo, sendo que os vereadores que assinaram a autorização de CPI, eles deram poder limitado. Ó, é só esse fato com relação ao registro dessa funcionária, é só esse contrato, eu não posso pegar três anos de contrato de todo mundo, eu já faço isso com o município, já presto conta, não é que ninguém sabe quais são esses contratos, como eles são, o município recebe, existe um conselho consultivo que é formado por membros da sociedade civil, que tem acesso a qualquer informação. O Ministério Público, sempre que solicita o hospital, está à disposição de tudo. Existe uma gestão compartilhada, onde a contabilidade do hospital, ela é totalmente transparente. Então, isso faz parte da vida do hospital, mas, e com todo respeito à Câmara, a questão não é com a Câmara, a questão é com os trabalhos do presidente da comissão, né, é que o hospital, infelizmente, precisou judicializar a questão. E agora, por enquanto, ela está suspensa temporariamente, até que saia uma decisão final, doutor, sobre isso? Exatamente, a juíza entendeu que, nesse primeiro momento, né, até que ela verifique melhor o processo, um processo extenso, né, que a CPI está suspensa, até porque, num primeiro momento, ela entendeu que realmente poderia, sim, haver uma usurpação aí dos limites na qual a CPI foi autorizada, né. Inclusive, a necessidade dessa ação foi até porque o presidente da comissão, ele insistiu, insistiu em ver os documentos todos sob pena de buscar e apreensão, inclusive com reporso policial. É porque a CPI, ela tem poder de polícia, né, mas é claro que também não pode exceder os limites, né? Ela tem poderes limitados, vários dos poderes ela precisa pedir para o judiciário primeiro, as câmaras municipais não têm os mesmos poderes das câmaras federais e do Senado, né, mas, assim, a gente fica triste de ter que ter judicializado a questão, não precisava de ter CPI para nós, os casos eram muito simples de serem explicados, né, então, essa é a questão. Pois é, a gente sempre fala que é importante a prestação de contas, a fiscalização, o Poder Legislativo tem poder para isso, inclusive, cabe ao Poder Legislativo fiscalizar e tem que ser fiscalizado mesmo, as coisas têm que ser as claras, mas o que não dá também é para misturar as coisas, fazer politicagem, principalmente se tratando de uma instituição importante, que é um hospital, que a gente está falando de vidas, né, de saúde pública, então tem que ter muita cautela, né? É, Ana, você imagina que o hospital, ele trabalha predominantemente com SUS, 90% praticamente é SUS, as irmãs são religiosas, elas não têm nenhum intuito lucrativo, ou seja, qualquer resultado que venha do hospital, por exemplo, em convênios e particulares, ele é revertido exatamente para a população, porque eu ajudo a pagar... Hoje a arrecadação de qualquer esfera pública no Brasil, ela é apertada, então você precisa trabalhar com criatividade e tal, então quando sobra qualquer recurso em convênio particular, é jogado para o paciente SUS. Então quando você passa por momentos que você também depende de ajuda de empresas privadas, de doações, de auxílios, que o seu trabalho é colocado de uma forma dessa, sob dúvida, né, ainda mais prestando conta para todos os órgãos, nós temos obrigação de prestar essa conta, mas quando fica algo indeterminado, sem nenhum tipo de foco, né, e isso se arrasta, você prejudica a própria população, porque pode estar, eu posso estar deixando de receber verbas que vai ser aplicada para a população 3 Agosto. Obrigado. Obrigado.